Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês aqui a resistência da madeira de eucalipto. Tudo bem? Depois de muitos anos, como que ela fica? Se você gostar do canal e vídeo útil para você, não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilhar com seus amigos, interagir no vídeo, deixe sugestão de vídeo, comente também, tudo bem? Olha ali pessoal, madeira de eucalipto. Muito tempo colocou ali, olha como ela está resistente ainda, intacta. A madeira tem mais de 10 anos colocou ela no treinado ali, olha como ela não apodrece, o cupim não come ela, porque também não sobe na parede. Mesmo o cupim que a avô se assentar numa madeira, por exemplo, come ela, mas aqui não come, é? A madeira tem mais de 10 anos colocou ela ali na casa? Ainda está resistente ainda, intacta ainda. Olha aqui ó. Ela não acaba fácil. Madeira bem antiga já, está no treinado aqui e não estraga. Quanto mais velha ela fica mais curada, ela fica, se ela não molhar ela fica resistente. com céu resistente. Madeira de eucalipto eucrasia madura, pé resistente. É isso aí, a madeira conserva resistente. Conserva isso e não tomar chuva. Não pudesse, entendeu? A diferença é que ela ia ler a madeira nova, que ela ia escantei lado novo e escantei lado antigo. Quanto mais velha a madeira fica mais resistente ela fica. Fica mais curada. Fica mais curada. Então é isso pessoal, isso é um vídeo possível no nosso canal Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dar um like Compartilhe com seus amigos Interagir no vídeo, deixe sugestão de vídeo Comentei também, gostei de conversar com vocês aí Fica com Deus, até o próximo vídeo Tchau Tchau